Ei professor, cheguei, tô aquecido e tô planto pro jogo. Didi, tu não acerta um passe pro lado, no impedimento tu tá sempre adiantado. E eu tô com medo, tu dominando a bola tudo errado. É sem tempo, sem talento, e ele já tá aquecido. Oh Didi, não aprendi, por que que eu vou te tocar gosto não faz a parede? Oh Didi, não aprendi, por que que eu vou te tocar gosto não faz a parede? Ó quem vem lá, ele chegou fadado, ó quem vem lá, ele chegou fadado. É o que eu te digo, quando tu joga com a gente. Ó quem vem lá, ele chegou fadado, ó quem vem lá, ele chegou fadado. É o que eu te digo, quando tu joga com a gente. A parede é aqui nunca. Opa, foi bem demais nessa. Ovo, nada melhor, valeu. Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar aonde...